Vamos orar o Elton Pacheco. Vamos orar o Elton Pacheco. Ele ouve e responde e dá tudo certo. Senhor, nos anima a alma a certeza que o teu plano envolvendo os espíritos benditos, inclusive os que trabalham nesta casa, é de misericórdia, é de compaixão, é de sustento, é de carregar em teu colo. E isto Senhor, nos anima na certeza de que não estamos sozinhos. Nos dar a certeza Senhor, que nós caminhamos com estes teus representantes, sustentando-nos no momento do vacilo para a queda, ou até mesmo nos levantando no momento que caímos. Porque Senhor, o que esperar destes teus representantes? destes teus prepostos do bem, da misericórdia e da caridade? O que esperar Senhor, se não misericórdia? Se não compaixão? Caridade? E é isso que nós precisamos Senhor, colocar mais fé e confiança em teu coração misericordioso. Colocar mais fé e esperança nesses espíritos que nos sustentam. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar por você. Precisamos, precisamos nos entusiasmar contigo. Precisamos Senhor, nos entusiasmar com a tua misericórdia. É fato Senhor, as lutas, as dificuldades de cada um de nós aqui. Cada um de nós é que sabe o que vai no seu coração. Mas sabe Senhor, ao nos abrirmos para ti, neste momento. E logo mais no momento do passe, quando nós recebermos a verdadeira unção do amor por parte destes espíritos. Aí Senhor, vamos sair sim, fortalecidos. E com a certeza, de que vai dar tudo certo. Que já deu tudo certo. Que assim seja. A partir da próxima terça-feira, a nossa reunião começará às 19 horas. Ok? Muitíssimo bem. Meus amigos, eu fiz uma... Um bate-papo no último domingo, com a direção da Comunhão Espírita de Brasília. É um centro de grande referência, lá em Brasília, sobre alegria e felicidade. E houve uma repercussão muito grande a respeito disso. E as pessoas me solicitaram que eu voltasse a abordar este assunto. Naturalmente farei uma abordagem semelhante, mas não igual. Mas sobretudo, em cima da fonte que eu me debrucei para fazer este estudo. Há um professor, o nome dele é Tal Ben-Shahar. Tal mesmo, T-A-L Ben-Shahar. Ele é professor da Universidade de Oxford. E se dedicou muito tempo a estudar o comportamento humano. A estudar o que motiva as pessoas à alegria e à felicidade. Procurando, é claro, não apenas aqueles bordões muito característicos que nós muitas vezes colocamos quando nos reportamos a felicidade. Então, ele procurou fazer exatamente uma pesquisa mais direcionada ao dia a dia da pessoa. A pessoa respondendo quesitos, não conceituando situações. E a partir daí, ele lançou um livro, Being Happy, Sendo Feliz, não é isso ou Marília? Mais ou menos, não é? Então, Marília é minha intérprete. O inglês dela não é tão bom quanto o meu. Mas dá um apoio quando a gente viaja. Então, ele, nesse livro, ele propôs uma consideração muito interessante, uma espécie de confronto que a gente já abordou aqui, naturalmente, porque eu já conhecia esse trabalho dele. Mas, nos chamou a atenção, exatamente sobre, de imediato, nós vermos que há uma diferença entre alegria e felicidade. E é uma diferença marcante. Marcante. Bem, em Chahá, ele diz que alegria é uma emoção. E uma emoção é diferente de um sentimento. Felicidade já seria um sentimento. A alegria é uma emoção. E uma emoção nunca nasce dentro de você. A emoção é algo que vem de fora, bate em você e desperta um sentimento condizente com aquela emoção ou não. Então, toda vez que nós nos emocionamos com uma cena, sorrindo, chorando, é porque houve uma repercussão de algo de fora para dentro. Vocês querem ver um conflito de emoção? Quando, por exemplo, você vê alguém cair. Uma pessoa que vem caminhando e escorrega, escorrega e cai. Aí você fica naquele conflito, na moral, do rir e do sentir. Aí você vai até, socorre a pessoa, levanta. E aí você está bem, está. Mas depois você vai contar o episódio e você até ri. E você até muitas vezes fala assim, poxa, foi um senhor, foi uma senhora que caiu. Mas isso disparou em você uma emoção da situação e da experiência. O que é experiência? Você já caiu. Já viu uma pessoa sua cair e aquilo sentiu. Você sentiu, mas aquilo não deixa de ser engraçado. Eu já contei aqui a vocês. Uma vez eu estava, quando o aeroclube era a céu aberto, eu estava lá tomando aquela desgraça daquele bobe feito com essa desgraça, essa desgraça de ovo maltinho. Aquilo ali, gente, olha, tem coisas que o diabo inventa e Deus se apodera. Então, aquilo é uma dessas coisas. Eu estava tomando tão distraídamente. Já contei isso aqui a vocês mais de uma vez. Mas eu me lembro bem quando eu falo dessa coisa de emoção disso. Aí uma mulher, não era senhora, não. Era assim, uma mulher como vocês, de 60 anos. Olha, ela tinha menos. Eu estava sentado no banco lá, com o meu ovo maltinho. E ela, me trato! Aí eu disse, ah, eu sou. Ela, deixa ele dar um abraço. Aí ela veio. Nisto, ela estava com um sapato de salto. Eu acho que o salto prendeu em alguma pedra. Oh, Jesus! A criatura veio catando cavaco. Gente, eu vendo aquilo e me contendo. E quando chega assim, perto do banco que eu estava, ela desabou. Pá, no chão. Desabou, desabou. Aí a bichinha, o que todo mundo faz. A bichinha olhou assim. Eu quase caí. Eu pensei, oh, meu Deus. Mais do que isso, só se ela fosse para a zona abissal da terra. Aí eu, e se machucou? Não, não. Aí sempre muito, muito querida, assim, com palavras assim, gentis. Eu segurei. Na hora que ela saiu, eu tive que rir. Eu rir. Mas, meu Deus, olha, eu vou contar isso. Ninguém vai acreditar. Mas, nisso, começa a chover. E, olha, minha mãe dizia que Deus não quer nada mal feito. Eu não sei por que mãe diz essas coisas. Mãe não tem o que dizer nada. Mãe tem que ficar calada. Tem que ficar falando nada. Aí, começou a chover. Eu não sei se vocês lembram como era o layout. Tinha uma parte, assim, quem estava de frente, de costa para a boca do rio, à direita. Quem está lá dentro, à esquerda. Que era um pátio com os bares, assim, em torno. E sempre tinha música ao vivo. Aí, começou a chover. Eu disse, olha, deixa eu atravessar aqui do que passar por trás. Aí, aquela coisa, baixei a cabeça e fui. O chão é desse tipo. Molhado. Eu estava com um sapato de sola. Gente, a mesma coisa que a criatura fez. Olha, eu comecei a catacavaco. A moça que estava cantando, disse, Ih, o rapaz vai cair. Foi o suficiente para todo mundo olhar. E ela, a miserável, em nome do Senhor. Diz, Ih, parece que é medrado, ó. Gente, eu caí, igual a criatura, perto de uma mesa. O cidadão que estava do lado, olhou assim, se machucou. Eu nem respondi, levantei, fingi que não era comigo. Essas coisas que a gente faz, não é? Que a gente faz cara lá de paisagem e sai. E eu não esqueci a fisionomia da criatura. Agora, antes desse processo aí, pandêmico, tudo, eu encontrei com ela no shopping. Ela virou para mim e disse, Medrado, você pode tirar foto, aquelas coisas que as pessoas querem fazer. Eu disse, claro, não, não. Aí ela disse, você lembra de mim? Deixe-me lembrar. Eu não lembrava, precisamente. Ela disse, eu fui aquela que no shopping, eu disse, eu já sei. Que veio falar comigo e caiu, foi. Agora, medrado. Eu acho que você riu, não riu não. Eu disse, é riu. Olha, medrado, se você riu, eu disse depois assim, ele vai acontecer coisa para ele ver o que é bom. Eu disse, minha, você rogou praga. Então, isso é emoção. Não é? Não é sentimento. Sentimento é o que você tem das suas vivências, dos seus processos traumáticos ou não, das suas frustrações. Então, isto que é a carga de sentimento. Então, sentimento é exatamente o produto que nós somos. Não apenas desta vida, mas de vidas passadas também. Os nossos recalques, nós falamos aqui na semana passada, a respeito dos nossos recalques, porque a gente quer empurrar para baixo, e o negócio quer subir, quer realmente se arrebentar. E é claro, Ben-Shahar, ele diz que percebeu, ao longo de mais de uma década de estudo, e com milhares de pessoas respondendo os seus questionamentos, ele percebeu que o grande segredo para a pessoa ser alegre é se concentrar naquilo que lhe dá alegria. Aquilo que lhe dá alegria. Ver um filho correndo ali, titubeando, ver um programa ali, se concentre ali, naquele momento. Não fique vendo algo interessante, engraçado, mas com o pensamento no problema que você tem que resolver amanhã. Deixe o problema para amanhã. Aquele momento não. Aquele momento é da sua concentração ali. Nesses dias difíceis, para muitos, para a grande maioria, a gente vê que é muito assim, essa preocupação com o amanhã. ou amanhã, ou amanhã. E se eu pegar a Covid, ai meu Deus, e se eu pegar, eu vou ser entubado, eu vou ser entubada, eu vou morrer. Olha, se tiver de morrer, morra, deixa para lá. Tenha seus cuidados, mas não viva a aflição que vai lhe gerar a tristeza do amanhã. não viva esta aflição. E isso não é negar. É compreender que você precisa se proteger também nesta área. se proteger também, nesse aspecto, dos seus sentimentos, da sua alma. Isso ele fala, Ben-Jahá, sobre, no seu livro, Sendo Feliz, sobre a alegria. e sobre a felicidade, ele diz, que o grande segredo, é você se adaptar. Se adaptar, a sua vida. Aceitar, como ela é, e está. não se resignar, não cruzar os braços, e deixar. Não. É aceitar. Ele fez uma comparação muito interessante. Ele diz o seguinte, se você está, tomando um sorvete, e esse sorvete, pela ação da gravidade, cai. Você vai fazer o quê? O sorvete caiu, sob efeito da lei da gravidade. Eu cheguei até a pensar, depende, se for um de jaca, de coco mole, pode até ser que eu pegue assim por cima. Mas o sorvete caiu. Pronto. Sofreu a ação da gravidade. Você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele sorvete, ou você vai buscar outro sorvete. Ele faltou dar também, a terceira opção, vou pegar de quem está com você e dividir. Então ele disse que é a mesma coisa, em relação à felicidade. É exatamente isso. Você se adapta a um processo, e procura reagir da melhor forma possível, aquele processo. gente, eu estava vendo o Fantástico, eu tenho passado um período assim, por conta dessa preocupação, não é? Aqui, manutenção da Cidade da Luz, tudo o que vocês podem imaginar, demanda por, então, por favor, inclusive, na próxima semana, tragam alimentos, que a gente está com uma demanda muito grande de cestas básicas. e aí, por conta disso, eu tenho tido assim, alguma indigestão, nada, Mariusa, que me impeça de comer o que você queira me dar, e cacá também, de forma alguma, eu deixo bem claro, mas me gerando um desconforto, aí você vê que tem a ver com, eu não estou digerindo bem o processo, são 42 anos, nunca imaginei, não pude viajar esse ano, que é uma forma de captação de recurso, para a Cidade da Luz, em suma, eu estava assim, e vi no Fantástico, não sei se vocês viram, aquela moça, uma moça que mora num hospital, porque ela não pode comer, nem beber, nada, vocês viram isto? Ela é uma moça nova, tem uma doença raríssima, que ela não pode comer, nem beber nada, a alimentação é toda parental, parental, toda, aí eu fiquei olhando, falei assim, meu Deus, e a menina se adaptou ao processo dela? Ela tem um quartozinho no hospital? infelizmente, infelizmente, eu já disse isso aqui outras vezes, a miséria do outro, a dor do outro, consola a nossa, infelizmente, não é? porque não deveria ser assim, nós deveríamos gerar a empatia pela necessidade, pura e simplesmente, não? Não porque já passamos por algo semelhante, ou estamos passando, mas o ser humano ainda está nesse processo evolutivo, então, isso que a gente precisa se conscientizar, a gente precisa se conscientizar que a nossa dificuldade, seja ela qual for desse momento, o de vida, é uma conclamação, a sua resiliência, a seu processo de fortalecimento, sim, vai ter momento que você vai ficar, poxa, está difícil, você poderá até, se revoltar, questionar a vida, a assistência dos espíritos, é natural, é os seus sentimentos, são os seus sentimentos em ebulição, então, é natural, mas olhe, a felicidade nunca vai estar, naquilo que está lhe faltando, mas no que você já tem, e não está sabendo aproveitar, eu vou repetir, a felicidade não estará naquilo que está lhe faltando, mas já naquilo que você tem, você não está se dando conta que tem, então, foi isso que Ben-Shahá descobriu, nos seus milhares de questionamentos, porque ele ia esmiuçando, coisa do tipo, o que hoje lhe faria mais feliz? aí eu pergunto a vocês, pensem aí, o que hoje lhe faria mais feliz? Eu tenho certeza, que vocês devem ter pensado numa falta, ah, hoje o que faria mais feliz? ah, se eu tivesse um emprego, se eu tivesse saúde, se eu tivesse um marido, uma mulher, não sei, uma casa, um carro, são faltas, isso não faria você mais feliz, poderia lhe dar até mais conforto, a depender do que você pensou, poderia até lhe dar maior qualidade de vida, mas felicidade não, eu já falei aqui a vocês, parece despeito de quem não tem dinheiro, quando se fala que dinheiro não traz felicidade, mas claro que ajuda lhe dar conforto, mas vocês imaginam que eu conheço uma série de pessoas, e entre elas, gente com dinheiro, e honestamente, a grande maioria que eu conheci, eu não tive nenhum pingo de inveja, realmente não tive, por um motivo simples, gera, cobiça, disputa, nós não temos olhos, para o que nós temos, só temos olhos, para o que nos falta, parem para pensar, é aquilo que eu sempre, eu sempre estou aqui alertando, alertando vocês, que, na nossa vida, no nosso dia a dia, se nós pararmos, para olhar o que temos, o que está em torno de nós, só vamos ter muito mais que agradecer, do que pedir, mas é, olha, estamos hoje aqui, quantos estão em leitos hospitalares, não vou falar nem com a Covid, quantos, quantos, hoje mesmo eu soube que o, o irmão de a Cássia Líria, que fazia comigo sintonia, faleceu, mais jovem do que ela, deixou dois filhos pequenos, e olha, vocês já estão aí, com mais de 40, mais de 50, mais de 60, mais de 70, eu acho que está bom, ficar por aí, está igual aquela vez, vocês lembram que eu virei, por favor, eu quero fazer aqui um teste, quem tem mais de 40, levante a mão, aí quem tem mais de 50, não vou fazer hoje não, que tem pouca gente, quem tem mais de 60, aí eu fui, quem tem mais de 80, aí eu disse, quem tem mais de 90, aí ninguém, eu falei assim, ah, então pode terminar, eu disse, não, mas quem tem mais de 100, uma senhorinha aqui, levantou a mão, 103 anos, ela disse, 103, e toda durinha, faz enxovar, e traz os enxovais, para aqui, para a cidade da luz, agora, vamos lá, tudo bem, Medrado, ele levantou as causas, ele disse, o que nos falta, Benxahá, mas o que ele sugere, eu já falei, em relação a alegria, em relação a felicidade, você conceituar, que ela não é o que lhe falta, é você compreender, e assimilar isto, mas o que fazer então, para, para se ajustar, e ele propõe, alguns pontos interessantes, o primeiro, ele diz, perdoe, os seus fracassos, interessante, que ele não vai, por rodeio, dizer, olha, perdoe o que não der do certo, não, os seus fracassos, então, de imediato, a gente percebe, que o pesquisador de Oxford, ele propõe um confronto, de você com suas questões, de você com sua vida, então, perdoe os seus fracassos, de não ter conseguido, aquele curso que você, é, aspirava, de não ter mantido, a relação que você queria, então, perdoe, os seus fracassos, perdoe, contextualizando ele, no momento, contextualizando ele, naquela situação, contextualizando ele, naquelas circunstâncias, em que você estava, se confrute, não finja, que não aconteceu, não finja, que você não teve raiva, não finja, que você teve ódio, mas, esmiúce isto, e não ache, que apenas a vida, e o outro, ou a outra, são os culpados, porque as escolhas, também, partiram de vocês, então, perdoe, perdoe os seus fracassos, o segundo ponto, que ele propõe, é que felicidade, vai ser sempre, um estado mental, sempre, um estado mental, interessante, que é uma retomada, do ter e ser, não é, porque a gente, ainda associa muito, a ter, não é, eu vou ser feliz, se eu tiver, saúde, se eu tiver, aquilo que eu falei, há pouco, não é, não, é um estado mental, não é, é, é algo, de você, e que, compreende, a sua vida, que aceita, as suas limitações, que se ajusta, as suas condições, sejam elas, quais forem, sejam elas, quais forem, e aí, é claro, a gente vai, de imediato, perceber, que, esta vivência, não nos levará, a julgamento, de ninguém, não, que as pessoas, vivam as suas, vidas, como elas, quiserem, o problema, é delas, porque, vamos nos incomodar, com A, com B, com C, com D, com as suas, buscas, com, os seus, questionamentos, de vida, com a forma, de viver, não, e isso, nasce muito, de nós, não queremos, este, confronto, este, confronto, meus amigos, Ben-Shahá, chega a dizer, que este, confronto, é o medicamento, que arde, que dói, mas, só depois dele, vem a cicatrização, olha, que ele fala, de cicatrização, ele não fala, de desaparecimento, da dor, e do processo, ele fala, em cicatrizar, ou seja, as marcas, ficarão, as marcas, ficarão, claro, farão, parte, desse seu, conteúdo, de sentimento, e, meus amigos, isto é, evolução, nós falamos, tanto em evolução espiritual, em crescimento espiritual, e achamos, que o crescimento espiritual, que é evolução espiritual, é estar no centro, toda semana, é ajudar, na distribuição, das quentinhas, é, isso, pode, tudo, fazer parte, mas, o crescimento espiritual, é a transformação, que você faz, em você, reafirmando, as suas qualidades, e tentando modificar, os seus, questionamentos, os seus defeitos, saindo, da síndrome, de Gabriela, do, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, não, também saindo, do complexo, de Cinderela, do príncipe, ou da princesa, ah, do caminhar, vendo a lua cheia, você já fez isso, com o Cris? Faço até hoje, é, agora não, por causa da Covid, é, sai de mãos dadas, olhando a lua cheia, é? Claro, eu vou ficar atento, a próxima lua cheia, e vou fazer essa investigação, então, não, e até no serviço, cristão, temos a proposta, do ideal, mas vamos, no nosso possível, o ideal, é se trabalhar, por uma vez, doutor Bezerra, me disse isso, que o ideal cristão, deveria ser trabalhar, até era exaustão, eu fiquei pensando, oh, não vai ir, nem ir para o cinema, uma coisa assim, não é? É o ideal, de um espírito como ele, mas eu vou no meu possível, cada um de nós, vai no seu possível, então, meus amigos, é o possível, da nossa humanidade, das nossas dificuldades, das nossas lutas, mas sempre reconhecendo, que podemos, que podemos fazer um pouco mais, melhorarmos um pouco mais, e é assim que nós vamos, nos adaptando a este conceito verdadeiro de felicidade, que não é ter, mas se reconhecer, em si, necessitado, de reconhecer o que tem, se ajustar, ao que não tem, e seguir, com o coração, apaziguado, vamos orar, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, pense nas suas lutas, nas suas dificuldades, olhando para você, olhando para você, as mesmas emoções, sentindo, naquela que mais se está pesando, é esse o seu momento, são tantas já vividas, de pedir misericórdia, são momentos que eu não me esqueci, os passistas, por favor, e pedir que os espíritos de luz, senhores do bem, do amor e da caridade, possam fazer, desses passistas, para raios, a enviar, para nós, o de que necessitamos, para o fortalecimento, das fibras, do nosso coração, da nossa fé, da nossa esperança, suplicamos aos senhores, do amor, da compaixão, que prestem, uma atenção mínima, a nossa dor, a nossa angústia, a fim de que, possamos ter, alguém que possa, inspirar, neste momento, a certeza, como dissemos, no início, não estamos sozinhos, espíritos de misericórdia, de misericórdia, de caridade, pedimos também, pelas pessoas, que se recomendaram, as nossas preces, por aquelas, cujos nomes, colocamos, para oração, pedimos, por elas, por elas também, agradecemos, aos passistas, pedimos, por nós próprios, pedimos, um pouco, de luz, para sairmos, desta sombra, inquietante, dos nossos lamentos, das nossas questões, de vida, feitas, freio carlos, morion, doutor bezerra, pai joão, raio de sol, precisamos, deste reforço, de misericórdia, para sacudir, a poeira, do desânimo, para jogar, para trás, o que nos serve, apenas de carga pesada, e sairmos, seguros, de que o Senhor, é o nosso pastor, e que nada, nos faltará, nem agora, nem, nunca, que Jesus, nos abençoe. Amém.